Fala, galera! Seja bem-vindo ao canal do Tioquinha. Você que tá chegando aí, vamos deixar muito like, tá? E se inscrever no meu canal, porque é muito importante pra você ajudar o Tioquinha, tá? Como eu disse pra vocês, eu tô de quarentena em casa. Tô passando um carro. Ai, até quando ele vai passar falando? Tô falando de farmácia. É um susto, tô falando tanta coisa. Gente, vamos lá, bora pra vinheta que eu vou contar qual que é o tema de hoje. Então, gente, o tema de hoje que eu vou contar é quando eu mesmo não descobri que eu era gay. Tem isso sim, gente, tá? Quando a gente é desse mundo LGBT, tem sim. Como a gente descobri quando a gente é gay. E pra mim foi muito difícil. Bom, porque era assim. Eu, na minha cabeça, quando você vive numa família, né? Que teve um preconceito, querendo ou não. Na família tinha preconceito. É exigir, existia o preconceito. Fica uma coisa muito difícil. Tanto no seu crescimento e no seu psicológico. E... Eu estudei na primeira à quarta série. Da primeira à quarta série, ok, tudo bem. Andava com os meninos, era top. Jogava bola. De boa. Quando eu fui pro quinto... Quinta série, né? Na minha época era quinta série ainda, né? Que não tinha esse negócio de ano. Quinta série, então você mudava de escola. Não era mais escola do seu bairro. Já era uma escola um pouco mais longe, né? Porque não era tão perto. Não tinha... Lá onde eu morava, bom, não tinha um colégio estadual perto. Quando você vai pro colégio, que você sai da escola, pro colégio estadual, tudo muda. Então não tinha mais aquela brincadeira que você tinha na escola, pega-pega, aquele futebol na hora do recreio. Então tudo mudou. Era um mundo tudo novo. Era de manhã. Mas assim, você estudava com pessoas adolescentes. Você ali, entrando pra adolescência, né? Num mundo totalmente diferente. Aquele povo comportado. Não era mais a hora do recreio, né? Hora do intervalo. Então tudo mudou. Então era tudo diferente. Então eu não conseguia ter mais aquele contato com os meninos que eu tinha na escola. Tinha já mudado, né? Porque a gente, cada um se espalhou, cada um foi pro lado. E quando eu cheguei no colégio, era tudo mais comportado. Era onde todo mundo já via mulher com outro olho. Tipo, na escola, né? Era um menino normal. Não com já um intuito. Intuito. Ai, gente, eu não consegui falar, será? Intuito. Com a intuição de ficar, né? Diferente. Então no colégio já muda. Então os caras ficam lá naquele cantinho. Tem aqueles... Tem os bad boys. Tem os nerds. Tem as... Porque eu parei que eu era a única bicha do colégio. Ai, que nervo. Um colégio gigante. Chega de gente. Aí eu falava assim, eu não posso ser o centro das atenções. Porque eu era muito tímido. Eu era feio. Largadinho. Eu falava, não. Eu não quero ser o centro das atenções. Mas eu acabava sendo o centro das atenções. Porque eu era a única novidade, né? Pra eles. Do colégio. Ai, que nervo, gente. Eu ficava... Então, quando eu cheguei no colégio. E não existia mais recreio. Existia tudo... Eu me sentia um peixe fora d'água. Foi onde eu me aproximei mais das mulheres do que dos homens. Porque os homens já era aquela conversa chata. Aquela conspição. Aquela pegação lá embaixo. Aquela concessão. A conversa era totalmente diferente. Estou em recreio. Queira encarar essa mulher pra beijar. E me sentia um peixe fora d'água. E com as meninas já era diferente. Todas as mulheres. As mulheres são incríveis. Desde o colegial. Não são aquelas sedentas. Porque ela tá homem, né? E a conversa é mais natural. Mais legal. Por isso que eu me sentia mais confortável com as meninas. Por isso. Eu tinha um espaço. Era mais gostoso. Elas me acolhiam muito bem. Então era tudo natural. Entendeu? A gente nem sabia falar sobre sexo ainda. Então eu me sentia mais à vontade. E daí eu não conseguia ficar mais à vontade com os meninos. Foi onde eu comecei a me achar mais estranho. Porque eu andava com as meninas. E eu via aqueles meninos. Porque eu nunca via, tipo assim... Ai, aqueles meninos mais velhos. Que era no segundo ano. No terceiro ano. E eu comecei o coração a tremer. E eu falei, meu Deus, como assim? Falei, tem alguma coisa errada. Não pode. Aí eu fui embora. Deu uma hora de ir embora. A gente foi. Fui no meu bem. Comecei a chorar. Falei, não. Como assim? Eu vi homens e meu coração começou a tremer. Não pode, não pode, não pode. Eu falei, amanhã eu vou fazer um teste. Vou chegar no colégio. Vou me esforçar. Olhar para as meninas. E tudo vai mudar. Aí cheguei no colégio. Ai, gente. Não deu. Ai, chegou aqueles meninos no terceiro ano. Que era a coisa mais de um específico. Olha, gente. Que ele é lindo até hoje. E eu olhei e falei, não. Meu coração tremeu mais uma vez. E eu tentei olhar a menina mais bonita do colégio. Falei, nossa, como eu queria ser ela. Ai, estou nervosa. E... Falei, não. Não é possível. E como eu não tinha... Eu tinha medo de contar quem eu era. Você acredita que eu tinha medo? Ai, como era estranho. Eu tinha medo de contar. Porque eu tinha medo de perder as amizades. Tinha medo de falar que eu era gay. E medo de perder as amizades. Aí eu fui embora para a minha casa outro dia. Tomei banho. Falei assim, não. Você é gay, Lucas. Tchukinha, você é gay. Fiquei impressionado comigo mesmo. E me aceitei. Falei assim, não tem o que fazer. Eu sou gay. E vamos nos acompanhar. Né? E aí chegou a barreira. A gente contava as amigas. Ai, que coisa ridícula, né? A gente tinha medo de perder as amizades, gente. Eu tinha medo de perder as minhas amizades. Pelo fato de contar que eu era gay. Já era tudo novo para mim, né? Então eu falo assim, ai, imagina se eu contar para todo mundo. Todo mundo fugir de mim. Até então que eu conheci uma amiga minha. Aí a gente pediu que ia ficar louco. E essa minha amiga minha, eu nunca imaginei que ela gostava de mulheres. E eu nunca tinha amizade com alguém que gostava do mesmo sexo. E foi onde eu me reaproximei dessa amiga. E ela ficava com... Fala para mim que você é, não é. Eu fugia, né? Porque eu falava, eu não vou contar. Ela não vai querer mais ser minha amiga. Até um belo dia, que eu saí com essa amiga minha. Minha amiga, né? Que ela morava em outro bairro, né? Como você mora de colégio, tem novas amizades. Então eu saía de um bairro. Todo dia para ir na casa dela. Fora do colégio, eu ia embora. Depois ia para a casa dela. Para a gente conversar. Porque eu estava me sentindo mais à vontade, entendeu? Aí a gente saiu, encontramos uma menina, né? Que gostava dos meninos também. E pediu para ficar com essa minha amiga. No que ela pediu para ficar com essa minha amiga, a minha amiga aceitou. Gente, foi uma coisa assim que fiquei... Como assim? Eu vi a vida dela perfeita. Eu vi ela como uma menina. Só que eu vi que ela não tinha medo de nada. Eu falava, gente, dá para viver nesse mundo sem ter medo de nada. Sem ter medo do que você é. E aquilo para mim foi incrível, 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 incrível. Ela me ajudou muito. E eu achei aquilo incrível. Quando eu vi ela beijando a menina, nossa, eu quase que eu tive um treco, né? Ela tinha sorte, porque ela era bonita, né? Eu mesmo sendo gay, querida, não mudou nada, tá? Só mudou porque eu me assumi, porque para arrumar alguém também está difícil até hoje. Então eu achei aquilo muito incrível. Achei sensacional você ter aquela liberdade. De alguém saber que você é gay. Então eu falei para ela, eu sou gay. Na hora que eu vi ela beijando a menina, eu sou gay isso aqui. É uma liberdade, é uma sensação, assim, é incrível. Incrível, incrível, incrível. Foi muito legal. Eu amei. Parece que eu saí, nossa, de uma caixa onde eu estava preso e precisava contar para mim. E é isso, gente. Depois tem mais histórias, né? Que eu vou contando de acordo com a semana. E uns vídeos aí para vocês, tá? É muito importante você dar o like no canal do Chiquinha. É importante. É importante você se inscrever. É importante. Então ajuda o Chiquinha, tá? Que daí eu venho com mais histórias para a gente. Beijo.